Saber que existe alguém especial É bem da hora, é bem radical Saber que existe alguém especial Que cuida bem de mim É bem da hora, é bem radical Ponto pra gaúcha! Ponto! 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 Ai, meu Deus, já foi? Não, é que eu respeito Saber que existe alguém especial Ponto pra gaúcha! 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 Tanta pula, gira e corre se tem raivação. Tanta pula, gira e corre se tem raivação. É sem dar... É sem dar... É bem da hora, é bem especial. Saber que existe alguém especial. É bem da hora, é bem radical. Saber que existe alguém especial. 5, 4, 1. Gostadinho, gostadinho, gostadinho. É bem da hora, é bem radical. Saber que existe alguém especial. É bem da hora, é bem radical. 5, 6, 10. For the win! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.